Parabéns por esta distinção que resulta justamente da vossa relação de proximidade com os vossos consumidores. Isto é o resultado de um ano de muito trabalho. Parabéns! Estamos aqui a comemorar os 21 anos do Clube de Miraflores, por isso faz todo sentido comemorarmos duplamente com esta distinção que é o resultado desta relação de proximidade entre marca e consumidor. Por isso, parabéns ao Musplace por este ano intenso de trabalho e de alguma forma querer reforçar essa relação de proximidade e de confiança junto dos seus consumidores. É para nós um enorme orgulho termos recebido esta distinção. E, efetivamente, tentamos sempre que todas as pessoas que nos visitam ou que frequentam os nossos clubes tenham a melhor experiência possível. E, efetivamente, já trabalhamos há alguns anos em parceria com a vossa plataforma e sentimos que é uma plataforma que traz imensas mais valias para podermos dar uma resposta mais célebre a todas as pessoas. De certa forma, dão-se o feedback, obviamente, que sabemos que poderia ser um feedback mais positivo e é para isso também tentamos torná-lo, não é? Porque, efetivamente, não devemos ver uma queixa como algo negativo. As pessoas estão a dizer exatamente aquilo que se sente em relação ao nosso serviço e nós achamos que, simplesmente, o que é que temos de fazer? Dar sempre resposta. E é isso que fazemos. Damos sempre resposta aos feedbacks que aparecem e, efetivamente, tentamos depois tornar a melhor experiência possível para essa pessoa. e é para isso que trabalhamos e é com muito orgulho mesmo que recebemos esta distinção.